O faraó morreu que ficou cheio de rás. As rás entraram no palácio do rei, no seu quarto. Pois as rás entraram também nas casas dos seus funcionários. Se pularam a sua cabeça e na cabeça também dos seus funcionários. Mas o faraó ficou instindo e não deixando ninguém sair. Logo o arão bateu a sua vara no chão, de modo que o pó virasse piolhos. Os piolhos cobriam as pessoas, os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos. Mas o faraó também continuou insistindo e não deixou ninguém sair. Logo, Deus matou todos os animais dos egípcios. Nenhum animal dos israelitas morreu. Quando o faraó foi informado que nenhum animal dos israelitas morreu, fingiu-se corrom a Moisés. Mas o depois continuou insistindo e não deixou ninguém sair. O depois, Moisés e Arão ficaram diante do faraó, pegaram cinza e jogaram aquela cinza para cima, que virou úlceras. Aquelas úlceras... Desculpa. Aquelas úlceras depois viraram tipo... Tumores. Os tumores também cobriu as pessoas, os animais. Mas o faraó também continuou assistindo e não deixou ninguém sair. Ou depois, viram grandes chaves de moscas. Por causa daquela mosca. Houve grande prejuízo aqui no jito. Então o faraó disse a Moisés, vou deixar você fazer seu sacrifício aqui mesmo. Mas Moisés respondeu, isso não teria certo. O que os animais que nós apresentamos em sacrifício ao nosso Deus Eterno são animais sacados pelos edifícios. E se os edifícios virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza vão nós matar pedradas. O faraó continuou assistindo também e não deixou ninguém sair. E depois, Deus mandou um vento, o meu agito, chuva de pedra, truvões, quilômpagos, raios, a chuva de pedra, que caía a noite toda. A chuva de pedra matou os seres humanos, matou os animais. Não deixou nada verde. Mas, então, o faraó diz, diz caso, eu, meu povo, somos culpados. Ora ao seu Deus Eterno, já chega a chuva de pedra. Mandou depois, o faraó continuou assistindo. Pouco tempo depois, Deus mandou um vento muito forte, que soprava a noite toda. Então, quando amanheceu, esse vento já trouxe, tipo, grande cheiro também de gafanhotos. Os gafanhotos acabaram com a tua verde, que já restou daquela chuva de pedra. Mas o faraó continuou assistindo e não deixou ninguém sair. Lão depois, Arão tendo a sua vara sobre o agito, de modo que todo o agito ouvei essa escuridão. Os egípcios ficam em casa por três dias. Os egípcios não conseguiam ver uns aos outros. Mas na terra de Igonzem, onde os israelitas moravam, viviam, havia claridade. Mas o faraó continuou assistindo e não deixou ninguém sair. Depois, Deus matou todos os filhos mais velhos de todas as famílias egípcias. Matou também todos os filhos dos animais egípcios. Então o faraó desistiu. Deixou o povo de Israel partir. Já chegamos aqui na São Timara. Vamos ser todos fazendo a nossa oração e depois voltamos para o ônibus. offices. Obrigada. Obrigada. Obrigado.